Vinde cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação Apresentemo-nos ante a sua face com louvores, celebremos-lo com salvos Já expliquei aqui há algum tempo atrás que esta palavra salvação no hebraico é a palavra Yeshua Yeshua é a palavra Jesus E quando diz Vinde cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a nossa salvação É cantemos com júbilo a Jesus O Salmo 91 diz que o Senhor nos mostrará a salvação O Senhor nos mostra Jesus Nesta manhã apresentamo-nos perante a sua face com louvores E nós celebramo-lo com salvos Porque o Senhor é grande e grande Rei acima de todos os deuses Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes são suas Desceu ao mar, pois Ele o fez E as suas mãos formaram a terra seca Vinde, adoremos, prostremo-nos Ajoelhemos diante do Senhor que nos criou Pois Ele é o nosso Deus E nós povo do seu pasto, ovelhas da sua mão Por isso, cantaremos ao Senhor Todos os dias da nossa vida Aleluia Vamos celebrá-lo a Deus nesta manhã Vamos cantar à rocha da nossa salvação Ele é bom Diga comigo, o Senhor é bom Verdadeiramente Ele é a rocha da minha salvação Vamos celebrá-lo com júbilo Vamos celebrá-lo com júbilo No dia que se chama hoje Qualquer que seja a circunstância em que o irmão esteja a atravessar Nada é demasiadamente grande Nada é demasiadamente difícil Para a rocha da nossa salvação Ele é rocha, Ele é palavra Ele é salvação Ele é o livramento Ele é solução Ele é resposta Por isso, bem podemos louvá-lo no dia que se chama hoje Amém Vinde, cantemos e celebremos Amém